O que é o Eduardo Rieira da Cunha? O Black Sabbath, era só rock mesmo assim. E o Eduardo, que a gente chamava de amizade, porque ele tinha chegado da Bahia recentemente, e chamava todo mundo, e aí todo mundo começou a chamar, ali o pessoal da turma, começamos a chamar ele de amizade e tal, e nós até hoje, eu por exemplo até hoje chamo ele. E aí amizade, como é que está? Meu pai me mandou buscar na venda do paraíso Bela fossa e rapadura, e um rolo de arame liso Bela fossa e rapadura, e um rolo de arame liso Trinta mil reais de confeitos, pra doçar a nossa casa, pra tarde trazer direito, pra não perder a viagem A gente tinha parado no outro lado, tava falando quando o Amizade, o Amizade trouxe os discos de música brasileira, E aí deu uma pirada também, né? E aí se deu uma pirada legal assim, porque deu uma, a gente tinha uma boa base já de rock and roll, e até de que você conhecia bastante, né? Todos. E como é que vocês chegaram a descobrir? Porque eu fico imaginando a dificuldade, o Cachoeira do Sul, década de 70... Descobriu. O Led Zeppelin... Ah, tinha, tinha, tinha loja de discos... Não, tinha loja de discos que o cara... Você gravava isso lá? Não, porque o cara da loja de discos, o cara trazia assim, tipo, sabe encomendar? Me dá três. Sim. Três de cada um, porque um nós comprava, o outro, sei lá, quem comprava, e o outro... Assim, três ele não tinha prejuízo, entende? Então ele trazia assim, esses três já eram guardados, quando passava na rua ele dizia, Ô, fulano! Chegou lá, ó, chegou material lá, vai lá, passa, dá uma passadinha lá, claro, chegava lá já... Saia agarrado, né, claro, imagina. E aí com o Eduardo, o Eduardo começou a levar os discos. Levava e dava de presente pra gente, entende? Deixava o disco, ó, trouxe um disco pra vocês e tal. E aí, claro, mudou completamente a cabeça. E aí começou a pensar já na questão musical, entende? Aí já volta a questão musical, assim, na cabeça, como... Ah, vamos ter que comprar um violão, conseguir um violão aí, conseguir um... Mas o... E aí, a partir daí, já tava deslanchando, assim, né? Na questão do desenho e tal. E depois entra, aparece o texto que se muda de Santa Maria, termina a faculdade dele em Santa Maria. Ou o cursinho que ele tava fazendo, não me lembro o que que era. Isso aí você estuda com idade, o quê? Dezoito anos? É, dezoito, dezenove, vinte, por aí. Aí volta o texto de Santa Maria, com a viola de doze cordas. E o Thiago Ju tava arranhando já um violão, assim, arranhava mais ou menos um violão e tal. Já nos juntamos. Juntamos, vamos fazer um trabalho aí, vamos começar a trabalhar. Começamos a fazer algumas interpretações e tal, não sei o que. Fazia muito cover, assim, do Milton Nascimento. E depois já começamos a compor também, começamos a compor as primeiras coisas nossas, né? Do que veio a ser depois do Santa Preguiça, que é o Santa Preguiça durou oito anos de coisa. A gente fez várias apresentações em Cachoeira. Trabalhamos em Cachoeira até, eu acho que... Tá, mas aí você já era o Santa Preguiça? Santa Preguiça, aí já vem o Santa Preguiça. Já vem o Santa Preguiça. E segue as artes plásticas, entende? Desenho e tudo mais, segue. Aí a gente vira Santa Preguiça e tal. Aí fizemos vários shows em Cachoeira. Depois participamos do primeiro movimento de arte de São Cepé, que é uma cidade perto ali, perto de Santa Maria, entre Santa Maria e Cachoeira, assim. Depois fizemos o primeiro movimento de arte de Santana e de Livramentos, que aí já viemos para Porto Alegre para produzir aqui, já indo com o Santa Preguiça e nós com artes plásticas, eu e o Tiara Ju, né? Para esses dois movimentos de arte aí. Aí tá, aí o Santa Preguiça. Aí meio que o desenho, meio que a coisa ficou meio... E aí foi só música. Aí nós trabalhamos oito anos com o Grupo Santa Preguiça. Nos dois últimos anos, dois anos e pouco, mais ou menos, antes de acabar o Santa Preguiça, nós viemos para Porto Alegre. Aí começamos a participar de vários coletivos, esses todos coletivos que haviam, assim... Até um dos mais importantes que a gente participou foi pela libertação dos presos da Ilha de Itamaracá, que foram os últimos presos políticos do Brasil, né? Eu vi que vocês tinham uma coisa assim... Vocês faziam muito nos cartazes de vocês e tocavam no colégio, tocavam lá na... Não, mas tu conseguia o palco do colégio. Nós não tocavamos para o colégio, entende? Nós não fazíamos... O espaço era o palco do colégio. Exato. Eu pegava o palco do colégio e chamava o povo da cidade, entende? Quer dizer, está aberto para... Não é uma atividade da escola. Nós ocupavam o teatro da escola, eram os teatros que tinham, né? Tinha o teatro do Belas Artes. O Belas Artes foi o que a gente mais fez, que era o palco do Belas Artes. O palco do Belas Artes era praticamente nosso, né? Nós é a que agitava ali o Santa Preguiça, né? Fizemos vários shows ali. Depois, quando nós estávamos em Porto Alegre, nesse período que nós estávamos em Porto Alegre, pintou um movimento de arte na Câmara de Vereadores de Tapes. Aí nós fomos para Tapes e fomos recebidos por um cara que é um dos fundadores dos Tapes, que é o Valdir Garcia. Aí quando o Valdir disse que eu sou... Aí, por exemplo, será que vai dar para a gente conhecer os Tapes? Ele disse, é, uma parte já conhece, só eu sou dos Tapes, né? Aí a gente, puta, quase se atirou dos pés do cara, nossos ídolos, a gente adora vocês e tal, e não sei quanto. Aí o cara disse, não, nós vamos ter um ensaio amanhã. Amanhã de tarde, na cabana, que era bem na beira da lagoa, na Vila dos Pescadores, tinha uma cabaninha dessas... Essas cabanas, tipo um hotelzinho, assim, né? Então eles guardavam na parte de cima, era o instrumental todo, e na parte de baixo era a sala de ensaio. Aí nós fomos assistir o ensaio dos caras, claro, assim, todo mundo babando, né, cara? Todo mundo fã dos caras. Aí os caras tocaram, 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 passaram o ensaio deles lá, não sei o que, não sei o que, terminou o ensaio deles. Tá, agora vocês não querem tocar para a gente conhecer a música de vocês? Nossa, pá, todo mundo aqui, né? Triseguro, assim. Aí tocamos a primeira, os caras, pô, mas que interessante, tá legal, um som original, assim, um som diferente e tal, não sei o que, mas, pô, muito bom, muito bom. Manda mais, aí começaram a tocar, aí fomos nos sentindo mais à vontade, começaram a tocar, olha. Aí os caras tinham o convite para fazer essa, pela libertação dos presos da ilha de Itamaracá. Os caras faziam meia hora, era meia hora para cada artista. Quando nós terminamos, paramos de tocar e tal, não sei o que, fizeram um mate, ficamos tomando mate e tal, não sei o que, conversando, aí ficou um timezinho para cá, outro para cá. E eles meio que saíram, assim, para um lado, assim. Aí daqui a pouquinho voltou, voltou a Ercília, que era a mulher do Cláudio Garcia. Aí a Ercília disse, olha, nós estivemos conversando aqui e tal, nós vamos fazer uma proposta para vocês. Nós fizemos 15 minutos do nosso show, na coisa em vez de meia hora, e passamos os outros 15 minutos, nós chamamos vocês no palco e passamos 15 minutos para vocês. O que vocês acham? Fizemos um show meio amigo. Maravilha, para nós, maravilha. O processo é padrinha mesmo. Exatamente, o tanto que a gente chamava os padrinhos, a gente os considera como os padrinhos nossos. De uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, que vocês começam Santa Preguiça em Cachuísa. Em 1977. Um trio, né? E esse trio se muda para Porto Alegre, que momento começou a incorporar os outros elementos, né? Bom, aí eu casei com a Ana, e a Ana era muito interessada por música e tal, e aí começou a fazer produção para nós. Então era ela e nós três. Aí tocamos um longo período, inclusive nesse show aí da Assembleia pelos presos aí, ela tocou junto, né? Aí já era, se não me engano, foi a estreia dela. Foi a estreia dela ali nessa apresentação. Voltando atrás, a nossa primeira apresentação que a gente fez foi no Clube de Cultura. A gente veio de Cachoeira, fez essa apresentação e voltou. A gente morava em Cachoeira ainda. Então a primeira apresentação mesmo que a gente fez em Porto Alegre foi no Clube de Cultura. E era um evento, um show organizado por quem? Não, nós mesmos, nós mesmos. Tinha um cara que dava uma mão aqui, que era o Cibelo Espírito Santo. Que ele fazia meio a parte de produção, assim. Ele conseguia uns negócios assim e tal, ou tipo a abertura de uma exposição de fulano, de um amigo dele, uma coisa assim. Aí ele nos chamava, entende, para fazer. Ele fez muita coisa assim, independente. Eu fazia um cara, na verdade o paraíso, Bela voz de rapadura, E um rolo de arame liso, Bela voz de rapadura, E um rolo de arame liso, Trinta mil gais de confeitos, Pra dançar na nossa casa, Já tá aqui pra ter direito, Pra não perder a viagem, Já tá aqui pra ter direito, Pra não perder a viagem, Sem conta de Manoel, Dele um abraço em mim, Pergunta pela capina, Dos morrões do Aipi, Pergunta pela capina, Dos morrões do Aipi, Cuidado pra cruzar o rio, A água não molha nada, Traça que a tua mãe tá esperando, Não demora pela estrada, Traça que a Mara tá esperando, Não demora pela estrada, Não demora pela estrada, Não demora pela estrada, Legenda Adriana Zanotto